Eu sou do corre louco, minha vida é assim Chamei no peito a meiota novinha, apaixonou no neguinho Disse que me ama sabendo da minha fama Problemático mesmo, predador de piranha Eu sou sistemático e corro pelo certo Minha vida é uma empresa sempre em busca dos progressos E ela se encantou, quer que eu seja o seu amor Quero um romance comigo, só aceita o jeito que eu sou Eu sou problemático, eu sou sistemático Delinquente mesmo vai ter que aturar tudo que eu faço Eu sou problemático, eu sou sistemático Predador de piranha, patrão e não funcionário Eu sou problemático, eu sou sistemático Romance pra mim é igual baralho, não presta eu descarto Eu sou problemático, eu sou sistemático E se tu for uma dona encrenca meu grau Quem sabe um dia eu caso, eu sou do corre louco Minha vida é assim Chamei no peito a meiota novinha, apaixonou no neguinho Disse que me ama sabendo da minha fama Problemático mesmo, predador de piranha Eu sou sistemático e corro pelo certo Minha vida é uma empresa sempre em busca dos progressos E ela se encantou, quer que eu seja o seu amor Quero um romance comigo, só aceita o jeito que eu sou Eu sou problemático, eu sou sistemático Delinquente mesmo vai ter que aturar tudo que eu faço Eu sou problemático, eu sou sistemático Romance pra mim é igual baralho, não presta eu descarto Eu sou problemático, eu sou sistemático Predador de piranha patrão e não funcionário Eu sou problemático, eu sou sistemático E se tu for uma dona encrenca meu grau Quem sabe um dia eu caso Obrigado por assistir Vamos lá